E aí pessoal do canal Devo Merecer Essa Vida, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um super vídeo aqui do canal. Já não se esqueça já de se inscrever, de curtir, e no final do vídeo tenho certeza que você vai querer compartilhar ele com muita gente. Vamos ao comparativo de dois lançamentos, super lançamentos aqui de detectores aqui no Brasil. Já estão sendo lançados no mundo, um já foi lançado, outro ainda vai ser lançado. Dependendo de quando você assistir esse vídeo, talvez ele já tenha sido lançado, mas vai valer a pena para você entender esse comparativo e ver qual você vai escolher, qual você vai querer comprar, tá? Vamos para o vídeo e dá uma olhada nos dois aí. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto